Shalom amigos, Rabino Jacques Kukerkorn estou aqui para falar com vocês sobre a parexada dessa semana que é Noach. Eu estou aqui hoje de babá de cachorro. Aqui ó, a Daisy que é famosa e nosso novo cachorro, José que bonitinho, ele está dormindo José é o nosso novo Chihuahua, ele tem sete semanas e eu estava pensando que grande diferença é para a gente criar a Daisy como a gente já está muito mais desenvolvido como pais adotivos no cachorro, tendo o José com o passar do tempo, como que a gente melhorou, como talvez a minha esposa tem menos ansiedades em relação aos cachorros, enfim, como a gente, com o tempo a gente evolui e isso me faz pensar na parexada dessa semana na parexada dessa semana muito mais se você pensa na Torá desde um modo liberal, ou seja, usando uma análise literária do texto fica evidente, a parexada dessa semana de fato seria uma das provas para o argumento que eu quero fazer que o que nós vemos nessa semana é um Deus infantil um Deus imaduro um Deus que cria o mundo supostamente começando no Gênesis o mundo não foi criado do nada foi criado do Ex Toru Vavou em latim é Ex Nehilo de alguma coisa existia já alguma coisa sobrando lá por quê? porque segundo o Midrash é sinal que Deus já tinha criado outros mundos e ele não gostou ele destruiu e fez outro como uma criança que brinca com massa de modelar aí constrói uma coisa não gosta destrói e faz outra e nessa semana nós temos um Deus que cria essas pessoas ele fica descontente com elas o que ele faz? destrói começa quase que de novo só com uma família que é a família do Noé do Noar e pra mim isso fala de um Deus que é um Deus normalmente infantil raivoso temperamental compara esse Deus literariamente com textos que vêm muito depois por exemplo o Deus dos profetas que é um Deus que ama a todos não só a uma tribo Deus que tem uma relação com todo mundo talvez uma relação especial com uma parte da humanidade mas Deus tem uma relação pra todos é um Deus preocupado não com a ira não com a vingança mas com a ética e com a moral que é o Deus dos profetas né então eu acho que é importante entender isso e quando a gente lê a Bíblia entender que existe uma da mesma maneira que a mentalidade do povo vai evoluindo ficando mais sofisticada a visão de Deus e portanto o Deus que é representado nos textos evolui também e claramente cabe a nós tentar evoluir sempre pra ser o melhor que nós podemos ser ok Shabbat Shalom apareçam no serviço de Shabbat tchau